Música Acabei de tomar banho aqui, mas estamos começando mais um vídeo pra vocês Dessa vez é um televlog, é muito foda Eu gravei de BMX com meus colegas e em breve eu vou trazer mais pra vocês, beleza? Lembrando que se você gosta de vídeo de meu assim, andando de BMX com esse Larga aquele like aí e se inscreve no canal se você é novo aqui Vamos tentar bater uma meta, eu não sei se o vídeo de BMX é assim Mas tenta bater uma meta de pelo menos 900 likes pra mim ver se vocês querem mesmo BMX Se bater 900 likes aqui, eu vou trazer de qualquer forma Mas se bater eu trago o mais rápido possível gravando mais BMX pra vocês Tamo junto, fica com o vídeo, tá bem bacana E é nóis O Heitor vai mandar um filme do Switch com as 180 bases pra nós É a primeira vez que ele manda pra porta, eu só põe o microfone Foda-se, não gosta Agora você me fala, é o pneu cheio ou... Ou é a câmera que te deixou emocionado pra acertar de primeira? A câmera fora da capinha Ah tá, que delícia Pô, vou mandar outro velho Cara, é um perigo andar com essa câmera fora da capinha Uh, tá de base, querido E aí, querido E aí, gente, olha quem eu encontrei aqui Eu tô, tô suado, sabia? Sai fora É pro meu canal, porra Pra gente é o caralho A gente não existe Será que é a gente quem você falou, Lohan? Não, é porque é pro meu canal, jovem O meu canal tá faltando BMX É verdade Pega a tampa ali, ó Já tá ruim Pega a tampa ali O lugar? A tampa ali, ó Ali, pô, a tampa Cadê? A tampa aí, pô Pegue a tampa aqui não, velho A tampa do teu cu, porra Ah, que merda A gente tá no centro do Rio Dando aquele rolê cabuloso E nessa praça aqui de street Aqui no centro Na praça 15 Vinícius Xavier, seu corno Vou botar pra vocês uns truquezinhos de bike Olha lá, eu vou deixar a câmera aqui, ó Será que é a tampa pegar aí? Eu acho que sim Vamos trocar de cenário O Ito agora vai inovar a manobra que ele mandou no começo Eu errei, né? É, ele errou, mas acertou, tá? Cepo dela Ah, cara, não quero mais mandar isso Acessora seu aí no chão, cara? Pô, é, cara, vai desistir Eu errei por causa do punho que não... Aí meu punho tá... Não acertou Aí, se é algum patrocinador aí Marca de bike, quiser me dar um punho, uma gravação Aí, eu preciso muito de um punho E vocês sabem que eu tô com poucas condições de comprar peça Então, chega no canal da Intenso BMX É o primeiro link aí na descrição, nesse cardzinho aqui em cima E floda lá, moleque Dá essa força pra mim aí que ele vai me dar um punho, na moral Ele não falou que ia me dar um punho, né? Mas se vocês flodarem e pedirem pra mim, eles vão me dar Hashtag Intenso dá um punho pro mineiro Só isso, comenta isso aí Eu vou deixar na descrição anotado pra vocês copiar e colar lá E dá essa força aí pra ele me dar um punho lá, aquele corno Floda lá, se inscreve e deixa o like nos vídeos de lá Que ele é fora também, eu também apareço lá Vambora pro vídeo aí, continuar o vídeo Aí, quem quiser patrocinar, aí é nóis, hein? Eu tô aceitando um punho Faz umas linhas cabulosas de patinete pra nós aí Então, você começa? Ah, onde você quiser, pô Onde é que você vê que você deve fazer umas linhas, você seguir assim direto, tá ligado? Aí, o moleque vai mandar, moleque Vai esculachando essa porra, vambora Oh my God Como os pássaros voam Eu quero ser livre Eu quero fazer uma história Diferente das que eu tive O que eu fiz E o que eu vou fazer É celebrar a alegria de viver Em cada olhar de uma criança Eu vejo um sonho, esperança Apagados na história Esquecidos na ganância Ilusão, ficção ou fantasia Essa mentira contada Mesma covardia Mesma sujeira Impregnando o dia a dia Situação só essa Que me deixa a mente aberta Que me faz pensar Como o mal como é que será Eu tento ajudar Onde posso, quem me dera Vê gente sorrindo Sem temer qualquer problema Bora, fogo na mão! Vou tentar um teu hipo ali Tem um mês e pouco ou no ano Ah, e quantas tentativas Vocês acham que eu levo Pra poder acertar um teu hipo? Tem um mês e pouco ou no ano? Acho que vai de primeira ou segunda De primeira ou segunda e você? Ah cara, acho que não demora muito não Acho que No máximo umas três e você consegue Três Três? Três Quantas tentativas vocês acham? Tem um mês e pouco ou no ano? Teu hipo? É, um teu hipo agora De primeira, sério mesmo? Certeza? Será? Não passa de três Vou tentar Se você nasce em Minas Você não erra nunca Errou! Ai, meu saco! Ai! Camisa bonita, cara! É, Edu! O Edu que me deu O Edu que te deu? Mas quem que fez? O Edu das Havaianas que patrocinou Mas quem que fez a camisa? Foi tu! Ah, obrigado! Daniel Rezende! Seguinte, vou botar a câmera parada aqui Eu não quero cansar uma mica Agora eu acho que vou acertar de primeiro Ou será que não? Demorei mas mandei Um conselho que eu dou Coma arroz e feijão E não para de andar de bike Se você tem as manobras na base, entendeu? Eu tô totalmente fraco Não sei porquê É isso aí, gente! Não deixem de andar de bicicleta Por nada Então vocês vão se fuder igual eu Essas porras eu tinha tudo de base Né, Daniel? O Daniel até apostou que eu ia acertar de primeira Mas, infelizmente Eu não sou mais um mineiro Nossa, eu quebrei mais um raio Ah, vai tomar no meu cu, pô Não tem dinheiro pra culpar raio não, miséria Ih, daqui uns dias não vou ter raio nenhum mais Eu cheguei na fase do BMX Que o importante É você viajar E você curtir o momento com meus colegas Você precisa andar de bike 24 horas Essa fase eu também cheguei Você não precisa andar de bike o tempo todo Você tá aqui, a gente tá conversando sobre vários assuntos produtivos E a gente tá adquirindo experiência Isso Isso é pra você, tá, Lohan? Seu viciado Dica, dica Comedor de bicicleta O Lohan é viciado, mano Na moral O Lohan é doido com a bicicleta Não, ele não fala que Ele fala que não anda todo dia Não, não anda, não Mas é porque ele anda cê vezes na semana Não anda, não Não anda, não? O dia que ele não anda, anda todo dia Não anda todo dia, não Só como a bicicleta dele todo dia no almoço, né? Cê é louco, mano Antigamente eu era viciado Mano, eu era viciado Você não tem noção, né? Direto, né? Direto, todo da hora Quando eu morava em Minas No horário de almoço da loja que eu trabalhava Eu ia na pista andar Hoje em dia não Hoje em dia a bicicleta é só de vez em quando, mano É só pra curtir o momento Então agora eu vou ver um pouquinho Que acabou de sair um vídeo Eu não sei que horas Que horas são, Heitor? 7h15 7h15 Há uma hora atrás saiu um vídeo de GTA Quero ver se tem comentário no vídeo Pra eu poder responder O celular, velho, ó Todo quebrado essa porra Tem que ligar Aê, o telefone ligou, porra Cadê o chefe da gente? Quieta, o celular tá na frente da câmera Quem é o chefe? É o chefe de vocês, né? Que é meu, né, não, porra Chefe meu Não me dá nada Me dá alguma coisa? Olha lá, tô com o punho ruim essa porra Não me dá nada É tu mesmo, Lohan Seu arrombado Ô Vinicius Xavier Eu fiz o desafio da garrafa lá Seu otário Eu vou mandar um desafio pra tu agora Vou mandar um teu ir pra ele Vou foder com a vida dele Olha o comentário da galera Esse aqui é o meu que eu deixei fixado Comentário pra porra Depois eu respondo quando eu chegar em casa Vem cá Me dá um abraço pra eu cheirar a sua mão É Mano, a mina tava mijando ali no post Me dá um abraço Mano, se eu soubesse eu tinha fumado isso antes Cara, a mina tava mijando ali no pau No pau ali, ó E aí lá, vamo ver a sala pra cá com cheiro Por que que eu não tava filmando isso? Eu só vi as calças riadas ali, mano Perdemos uma cena inédita Mulher mijando ali atrás do pau O Eitor foi lá perto, mó safado, mano A Eitor, que você não me chamou, seu arrombado? Onde é que a vadinha mijou, maluco? Isso é xixi, ó Caralho, xixi de mulher Xixi de mulher Cheira isso aí pra ver se você fica de pau duro Ah, que delícia, cara Vai tomar no cu, velho Que que o Daniel não me mostrou essa porra antes, velho? Eu ia pegar a câmera e vinha aqui perto filmar Que era, gente Desculpa, mas a gente perdeu essa cena Vai, vai Direção do Eitor tá ruim, pra quem não sabe Eu desci um bagulho aqui mó escroto com ela Como você se sente? Eu vou ver o vídeo aí da câmera Salgado de frango Vê seu joelho Não, você é de pau Ah, tem medo ali Hã? Eu quero... manga Quanto caso eu dou um beijo? Tincão Oi pra vocês Tudo bom? Desculpa, oi Oi Não, bate aqui Não, é nem pra câmera, é pra bater nela É pão com legumes, com vegetarianos Vegetarianos Vegetarianos? Não, esse aí não me dá sangue Mostrar minhas habilidades transantes no skate, moleque Pega o skate assim, ó Vem na mão aqui assim, belezinha Aí tu corre Tu corre pro caralho Joga no chão Toma aí Gelo, cachoeira Tá cruzão Quase morreu É o demônio O que deu aí, Joga? Gelou Nada, cara Mas eu tô muito esquentando Ih, tô muito esquentando? Tô muito frio Tô tentando me escantar Tá bom Mas tá difícil Coração agora ficou frio, quase morri É isso aí, né? Caralho, maluco Coração vai na goela, não vai? Não vai Eu fui, eu fui, imagina tu